Fala aí rapaziada, Dark na área, começando mais um vídeo, deixa eu alinhar aqui, calma aí porra, aí Fala aí rapaziada, aqui que fala o Dark, começando mais um vídeo aqui no meu canal E rapaziada, no vídeo de hoje aí eu vou passar o meu treino de costas, treino malado aí Independente do seu nível, iniciante, intermediário ou avançado, esse treino vai servir pra todo mundo Treino aí insano, pra você tá trabalhando as suas costas Independente de nível, independente de qualquer coisa, calma aí deixa eu abaixar o... Então como eu tava falando aqui, independente do seu nível, você vai tá evoluindo aí, fazendo esses exercícios Porque eu vou trabalhar variações de cada exercício aí, desde a mais fácil a mais difícil É isso aí, vem com o pai, que hoje o treino vai ser insano, treino malado aí de costas Meu curso de treinamento Shape Home aí no primeiro link da descrição e no comentário fixado É isso aí rapaziada, let's go, vamos pra cima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Treino finalizado Tropezinho Meu pé improvisado É isso aí, família... Like, comentário no vídeo pra fortalecer... É noz, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho